Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Qual Celular Comprar, meu nome é Wesley Nesse vídeo aqui vou fazer unboxing de um celular que pra mim, na minha opinião, é um dos melhores até R$2.500 pra você comprar no Brasil Esse aqui é o Galaxy S20 FE, versão Snapdragon, né? Lembrando também que tem a versão aí com Exynos, que no caso é o processador da Samsung, né? Mas esse aqui pra mim, na minha opinião, vale mais a pena Esse modelo aqui demorou por volta aí de 6 dias pra chegar na minha casa Eu peguei lá no Magazine Luiza, mas lembrando que também não vende só lá apenas, né? Também tem em outras lojas aí, como Casas Bahia, Americanas, Ponto Frio, Extra, Carrefour Eu só peguei esse modelo lá porque tinha um cupom de desconto e eu usei e valeu a pena aí pra mim Mas também se você quiser comprar em outra loja, você pode pegar também Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link pra compra, caso você queira verificar em mais lojas, certo? Então só conferir aqui abaixo E todos os links que eu deixar aqui na descrição vai ser com a versão Snapdragon, certo? Pra você não pegar por engano aí a versão com Exynos, certo? Mas antes de seguirmos aí para o unboxing, se você gostar do vídeo e do canal Peço pra que você se inscreva, ative o sininho de notificações Pra sempre que eu colocar vídeo novo você ser notificado E também me siga lá no Instagram, é arroba qual celular comprar um, certo? Então sem mais enrolações aí, vamos para o unboxing do Galaxy S20 FE Snape Dragon E tá aí, o aparelho já tá aqui na mesa, vou mostrar mais detalhes aqui pra vocês Aqui tá escrito S20, aqui embaixo S20 FE Que ele tem alguns detalhes texturizados aqui, ó Você passa a mão, dá pra sentir Do lado esquerdo aqui tem Samsung Galaxy S20 FE Na parte de trás não tem nada Na direita também não tem nada E na parte de cima igualmente Aqui na parte de baixo eu não vou mostrar porque tem algumas informações de meio aí Então não vou mostrar, mas só tem isso mesmo E agora eu vou tirar aqui o lacre Ele fica aqui na parte de trás, ó, tem dois lacres E aí é só romper e abrir E depois disso aí eu vou mostrar aí pra vocês o que vem dentro da caixa E tá aí, agora pra ver o aparelho é só tirar aqui a parte de cima, né? E o aparelho já vem aqui na frente Vou deixar ele aqui de um pouco de lado Porque tem alguma coisa aqui Aqui fora, ó Aqui dentro na parte de cima Antes de você ver o aparelho Vem isso aqui Acho que vem alguma capinha aqui dentro Deixa eu ver Aqui vem a chave ejetora pra você abrir a bandeja dele Pra colocar os chips e o cartão de memória Padrão mesmo, né? E aqui dentro vem Alguns manuais Aqui é o da Samsung Aqui não tem mais nada Aqui dentro dessa bandeja, né? Aqui nós já temos o aparelho Mas eu vou mostrar pra vocês aí O que vem dentro mais Dentro da caixa, né? Vou deixar aqui de lado Vem essa tampa aqui Aqui vem o carregador Normal mesmo aí da Samsung, né? Aqui não tem nada Aqui vem o cabo USB Pra você fazer a recarga nele, né? Pra você carregar ele E também transferir arquivos pro computador aí A ponta USB tipo A E a outra USB tipo C Pra colocar no celular E aqui os fones da AKG Que é de boa qualidade, né? Aqui, ó Os fones, inclusive aqui, ó Já é entrada USB tipo C, hein? Então bem interessante aí, ó Vocês vão focar aí Mais um fone aqui já com USB tipo C Vem aqui as borrachinhas extras Pra você utilizar aí E aqui dentro da caixa não tem mais nada Deixa eu tirar aqui, ó Não tem mais nada Então é isso, né? Agora eu vou mostrar aí mais detalhes do celular, né? E vamos ver aí E tá aí o Galaxy S20 FE Já tirado da caixa E eu senti falta de alguma coisa aqui dentro da caixa Que no caso foi a capinha, né? Porque aí nos celulares da Samsung Na maioria aí, não todos Eles mandam capinha E aqui no Galaxy S20 FE Eles não mandaram, né? Então se você gosta de utilizar a capinha Pra proteger o aparelho aí Você vai ter que comprar uma paralela, certo? E tá aí, vou tirar aqui um plástico Tem um plástico aqui na parte traseira dele, ó Pega aqui, puxa aqui Na parte frontal aí Ele já vem com uma película pré-aplicada, ó Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Mas ele tem uma película aqui Então, de imediato Você não precisa comprar uma película aí, né? Porque ele já vem Então, interessante A única coisa que faltou mesmo foi a capinha, né? E agora eu vou mostrar mais detalhes aqui do celular pra vocês Aqui tá escrito Samsung Aqui tá as três câmeras dele, né? Os três sensores aqui Aqui o flash dele Aqui na parte direita tem o botão de power Aqui os botões de controle de volume Aqui em cima tem a gaveta pra você colocar os chips, ó Vocês vai dar pra ver aí A gaveta pra você abrir Aqui o microfone de cancelamento de ruído Na parte esquerda aqui não tem nada É liso E na parte de baixo aqui, ó Não sei se vai dar pra focar aí Aqui tem o USB tipo C Microfone principal E a saída de alto-falante Aqui na parte frontal tem o alto-falante E aqui, bem pequeno aqui no meio mesmo A câmera frontal Lembrando que o sensor de impressão digital dele fica na tela Não fica na lateral E nem na parte traseira Então, bem interessante, né? Já aqui na tela E pra você que vai se perguntar Cadê a entrada P2? Bom, nesse aparelho aqui não tem, né? Que nem do Galaxy S10 Lite Que também não vinha Então você vai ter que utilizar aí Um fone USB tipo C Que no caso Eles já mandam na caixa, né? Aqui, ó USB tipo C Ou um fone Bluetooth Ou você vai ter que ter um adaptador aí Pra colocar os fones P2 Agora sobre a construção do aparelho Na parte traseira dele é feito de plástico Como vocês podem ver, ó É um plástico mesmo Aqui nos sensores da câmera aqui É feito de vidro, né? E é um pouco saltado pra fora, ó Aqui na parte lateral é feito de alumínio Então, bem interessante aqui de alumínio, né? Na parte frontal É feito de vidro E como eu já falei Já vem com película pré-aplicada de fábrica Então eu vou ligar ele aqui Fazer as primeiras configurações aí E já já eu volto pra mostrar As configurações da tela E tá aí, pessoal O aparelho já iniciado aqui Agora eu vou falar pra vocês Algumas especificações da tela aí Bom, ele tem 6.5 polegadas Com resolução Full HD Plus De 1080x2400 Com uma proporção aí de 20x9 E tem por volta aí de 407 ppi De densidade de pixels Ele tem aí o Always On Display E tem tecnologia Super AMOLED Tem uma taxa de atualização de 120Hz E tem suporte ao HDR10 Plus Então aqui é uma tela de boa qualidade aqui E se você pensa em jogar Essa tela de 120Hz aqui vai ajudar bastante Principalmente aí em jogos de FPS aí Que são mais rápidos, né? E complementando aqui mais informações pra vocês Ele tem proteção aí P68 contra água e poeira, certo? No sistema operacional nós estamos aqui Na última versão do sistema, né? Que no caso é o Android 11.0 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Sobre o telefone Aqui Aqui é o Android 11.0 Já de fábrica, né? E a ROM dele é a One UI 3.1 Então nós estamos aqui na versão mais recente da ROM E também do sistema Então bem interessante No processador e na GPU Nós temos aqui nada mais nada menos Do que o Snapdragon 865 Como eu já falei, né? Aqui, ó Snapdragon 865 É um CPU feito em 7 nanômetros Octa-core E de GPU Vai estar aqui na tela Nós temos aqui Adreno 650 Que também é muito forte É claro, o 865 Ele foi lançado em 2020 Já tem o Snapdragon 870 888 Mas mesmo assim É um baita de um processador Dá pra executar Vários jogos aqui no Ultra Até jogos mais pesados, né? Tranquilamente Então é um bom processador aqui E pra um celular que custa aí Por volta de R$2.500 Um pouco menos, né? Ele vai ter bom desempenho em qualquer coisa Seja em jogos Aplicativos e tudo mais Até pra gravação de vídeo Aqui nas memórias Ele tem 6GB de memória RAM E 128GB de armazenamento E tem suporte a expansão via microSD De até 1TB Então bem bacana, né? E tá aí, pessoal Fiz aqui o teste no Antutu Benchmark Versão 9.0 9.0.12 E ele marcou aqui 650 mil pontos Olha só a pontuação De processador e GPU Aqui ó 180 mil de CPU 220 mil aqui de GPU Então o Snapdragon 865 Mesmo em 2021 Ou até em 2022 aí É um processador muito forte E vai rodar qualquer tipo de coisa Lembrando que eu ainda vou fazer Aí testes de benchmarks Nesse celular aqui E mais benchmarks, né? Como Geekbench 3D Mark E outros aí mais famosos, né? E vai sair aí no canal, certo? Esse aqui é só mesmo Pra mostrar a pontuação aqui No Antutu aí mais conhecido Agora eu vou mostrar pra vocês Rodando o Call of Duty Mas já adianto que é só Um breve teste aqui Só mesmo pra mostrar pra vocês O quão forte é Tá aí, pessoal Code Mobile aqui aberto Vou mostrar aqui A qualidade gráfica que eu coloquei Coloquei tudo no máximo Ó lá Qualidade gráfica muito alta Taxa de quadros no máximo Pra gente conseguir alcançar aí A maior fluidez, né? Eu vou jogar aqui com o controle Então eu não vou jogar aqui Na tela, né? Porque vai estar aqui no suporte Então eu vou iniciar aqui Mostrando pra vocês Jogando nele, certo? Lembrando que no modo Battle Royale Aqui como eu criei uma conta nova Ele ainda tá bloqueado Mas no vídeo que eu vou testar os jogos lá Eu vou colocar o modo Battle Royale, certo? Que no caso é o modo de jogo aí Mais pesado Que consome um pouco mais aí Do celular Mas vou testar aqui no multijogador Só pra mostrar mesmo Lembrando que eu coloquei também aí O modo desempenho, né? Pra otimizar aí Fechar os aplicativos em segundo plano E tá aí rodando Rodando sem travamento nenhum, ó Eita Vem morrendo aqui Eu tô jogando pela tela da câmera aqui Então tá complicado É só pra mostrar mesmo pra vocês funcionando, né? Tá funcionando muito bem aqui Até agora travamento nenhum, né? Lembrando que ele tem 6GB de memória RAM E 128GB de armazenamento Também tem mais versões Que tem 8GB de RAM Mas aí é... No Brasil é muito difícil de você encontrar Você vai encontrar essa versão Mais com processador aí Exynos Mas aqui 6GB de RAM Dá pra jogar qualquer coisa aqui Então tá aí, ó Tá rodando de boa aqui Vou usar uma bomba aqui Tá tendo explosão Tem bastante player aqui Então tá aí, pessoal Tá rodando de boa aqui, hein? Vou correr aqui, ó Tô jogando no controle Lembrando que eu já fiz um vídeo aí Como conectar o controle do Xbox Series X e S aí no celular Android, né? Eu tô jogando com ele aqui sem problema nenhum Então tá aí, pessoal Então tá aí, pessoal Rodou aqui o Call of Duty no máximo, né? Lembrando que isso aqui é uma conta nova Falando novamente aqui Então... É uma conta nova Então o modo Battle Royale ainda não tá desbloqueado pra mim Mas no vídeo que eu vou testar os jogos lá Eu vou jogar o modo Battle Royale Porque ele é um pouco mais pesado Agora de bateria Ele tem 4.500 mAh E o carregador que vem na caixa Não é um carregador super turbo, né? Mas ele tem uma potência aí de até 15W Como vocês estão vendo, ó Olha lá, ó 9V 1.67 Amperes Ou 5V 2 Amperes, né? Então aí, máximo de até 15W É claro, poderia ser mais forte, né? Pra carregar mais rápido Essa bateria grande Mas tá ok Lembrando que em alguns celulares Eles já estão tirando aí o carregador E eles mandarem aqui na caixa Tá de bom tamanho De conectividade Ele tem suporte aí a redes de operadoras No caso 2G 3G e 4G Lembrando que a versão 5G Ela não é vendida no Brasil Aqui no aplicativo do Ida64 Eles falam que ele tem aí o Bluetooth 5.1 Aqui no sistema Bluetooth 5.1 Mas lá no site da Samsung Eles falam que é o Bluetooth 5.0 O Wi-Fi dele é Dual Band A BGNAC Então dá pra conectar em redes 2.4 Ou 5 GHz E também tem suporte a Wi-Fi 6 Que no caso é redes ultra rápidas, né? E a entrada USB dele é a tipo C USB padrão, né? Que já tá popular hoje já, né? E o tipo é o 3.2 Que dá pra transferir bem rápido aí os arquivos, né? Agora nas câmeras Começando pela frontal Ela tem 32 megapixels Com abertura f2.2 Tem suporte ao HDR E consegue fazer capturas de vídeos Em até 4K 60fps Então bem bacana, hein? E também tem estabilização Agora nas câmeras traseiras Ele tem 3 A principal aqui tem 12 megapixels Com abertura f1.8 E tem estabilização ótica A segunda câmera é a telephoto Tem 8 megapixels Com abertura f2.4 Tem o zoom aí ótico de 3x Então bem interessante E também tem estabilização ótica A terceira câmera é a ultra-wide Tem 12 megapixels Com abertura f2.2 Ele tem o flash LED Como eu já falei pra vocês, né? E aqui na câmera principal Ele consegue fazer capturas de vídeos aí Em até 4K 60fps Como eu vou mostrar pra vocês 4K 60fps Então de câmeras aqui Bem interessante Eu vou deixar umas imagens aí Que eu tirei com ele, né? E já adiantando aqui Ele consegue tirar boas fotografias Eu vou deixar algumas aí Na tela pra vocês verem Mas lembrando que o YouTube Reduz aí um pouco da qualidade, certo? Agora preço e disponibilidade Do Galaxy S20 FE aqui no Brasil, né? Bom, o preço dele hoje Pagando à vista Tá por volta aí De R$2.200 R$2.300 O parcelado fica aí Por volta aí de R$2.500 Mas o preço dele hoje Tá bem interessante Porque ele tem o Snapdragon 865 Que é muito forte, né? Tem uma tela de boa qualidade aí E também sobre a câmera Ele consegue tirar boas fotografias Sobre a bateria Eu ainda vou testar, né? Mas ele tem uma boa capacidade As cores disponíveis dele são Essa aqui azul Azul escuro, né? Também tem o verde claro Tem o branco E o rosa, se eu não me engano Mas se tiver outra cor aí Eu coloco aí na tela pra vocês verem Mas são 4 cores aí principais Então é isso, pessoal Fiz aqui o unboxing Do Galaxy S20 FE pra vocês Lembrando que eu ainda vou fazer Mais vídeos ainda Eu vou testar jogos Fazer benchmarks aí E também vou passar uns dias aí Sendo o meu celular principal Pra mim fazer uma análise dele, certo? Então se inscreve aí no canal Pra não perder Então é isso Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder as novidades Quando eu colocar vídeo novo, certo? E se você quiser comprar O Galaxy S20 FE Snape Dragon Eu vou deixar aqui na descrição, certo? Então é só conferir E eu vou colocar somente Lojas confiáveis E com preço aí bacana Então é só conferir aí Então esse foi o vídeo Obrigado pra você Que assistiu até o final Então nos vemos na próxima Beleza? Falou! Beleza? 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 Obrigado.